Volto agora aqui com a presença do Lorival Santana. Obrigado, Lorival. Antes da gente seguir para essa análise de internacional, vamos ver a notícia do dia que o nosso querido Daniel Hitler nos trouxe. O presidente Lula enviou o assessor especial da presidência, Celso Amorim, para se reunir com o líder russo Vladimir Putin em busca de uma saída para a guerra na Ucrânia. Vamos ver. Amorim afirmou à CNN que as portas para uma negociação de paz com a Rússia não estão totalmente fechadas. O brasileiro esteve reunido com Putin por cerca de uma hora na última quinta-feira para tratar da questão. A ida à Rússia foi discreta e sem anúncio prévio. Segundo o assessor da presidência, quando a viagem foi organizada, não havia certeza de um encontro com o líder russo. Na conversa, Amorim colocou a possibilidade do Brasil intermediar um acordo de paz entre russos e ucranianos. Na avaliação do assessor da presidência, há um grupo de quatro ou cinco países emergentes que pode atuar como facilitadores nesse diálogo. Entre esses países, ele coloca a Índia, a África do Sul e a China, para onde Lula tem viagem marcada em abril. No encontro, Lula e o líder chinês, Xi Jinping, devem discutir possíveis saídas para o conflito, que já dura mais de um ano. Amorim e Putin também falaram sobre o fluxo comercial entre Brasil e Rússia, o fornecimento de fertilizantes e a possibilidade de desvincular as trocas comerciais entre os dois países do dólar. Amorim teve ainda um almoço com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que vai vir ao Brasil no próximo dia 17 de março. Na visita, também vai tratar do tema da guerra com o presidente Lula. Vamos lá para a análise. Daniel Rittner, você que é o pai da notícia, conta para a gente, relata sua apuração, seus bastidores, o que sobrou da apuração. Bom, Caio, é o seguinte, a gente foi, na verdade, eu estava de plantão aqui nesse fim de semana e a gente foi pego de surpresa aqui por uma informação que começou a circular de que Celso Amorim havia ido para Moscou e para Paris na semana passada. Essa informação não havia sido divulgada pelo governo, ninguém sabia que Celso Amorim estava fora do Brasil e, de fato, confirmamos essa informação, mas até então não se sabia que ele havia se reunido com o próprio Putin. Eu estive hoje lá no Palácio Planalto de manhã conversando com Celso Amorim, ele bastante cansado, uma viagem bastante longa, ele chegou ainda ontem aqui em Brasília. E o que ele relatou? Foi para Moscou para se encontrar com Nikolai Patrushevi, Yuri Shakov, que são os dois braços direitos ali, dois braços direitos, até esquisito a gente falar, né? Mas são dois assessores de altíssima confiança do Putin em Moscou e com o Sergei Lavrov. E eles acabaram conduzindo o Celso Amorim para falar com o Putin, foi uma conversa ali de mais ou menos uma hora de duração, o Putin falando em russo, Amorim falando em inglês com o intérprete no meio, naquela mesa longa ali que ficou célebre por alguns encontros ali do Putin, o Celso Amorim falou, hoje eu me senti a uns oito metros de distância, e ali começaram a ter alguma conversa mais franca sobre a guerra na Ucrânia. Alguns assuntos bilaterais antes, mas depois entraram no que verdadeiramente interessa, que é a guerra na Ucrânia. E ali, Celso Amorim saiu com a seguinte impressão, me disse textualmente, dizer que as portas estão abertas para uma cessação de hostilidades é exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas para um processo, para a abertura de uma negociação, também é incorreto. Complementa Celso Amorim, Hoje, o custo político, econômico, humano da guerra ainda não é suficiente para que as partes se sentem à mesa e aceitem negociar, talvez até por uma expectativa de vitória de um dos lados. Mas ele acredita piamente que em algum momento próximo isso ocorrerá, que o custo será alto demais para que as hostilidades, para que os ataques mútuos continuem. E neste momento, quem estaria habilitado a facilitar o processo, o termo que se usa no governo brasileiro é facilitação, não mediação, não clube da paz, mas é facilitação. Quem estaria habilitado para isso, na visão de Celso Amorim? Estariam habilitados os países um pouco mais equidistantes do conflito, não precisamos falar exatamente de neutralidade, mas equidistantes não envolvidos militarmente e nem emotivamente, palavras do assessor especial na guerra. Ou seja, países que não são vizinhos, países que não têm dado apoio tão direto a um dos lados. E aí sim, o Brasil se habilitaria com alguns outros países que ele menciona. Índia, Indonésia, África do Sul, talvez até a China, mas uma entrada da China necessariamente levaria também a entrada de um europeu dos Estados Unidos. Esse é o contexto que a gente pode elaborar um pouquinho depois. E aí, Lourival? É um tratamento a uma situação como se houvesse uma disputa territorial, né? Não dá essa impressão, é como se houvesse uma fronteira que não está estabelecida, né? E aí tem dois países disputando um território e a lei internacional, a comunidade internacional não sabe de quem é esse território. Então, há troca de hostilidades. Realmente é triste essa leitura, é absurda, né? Porque está havendo uma... Houve uma invasão, uma tentativa de ocupação de um país inteiro. Essa força de ocupação teve de recuar porque não conseguiu ocupar o país todo, porque subestimou a resistência do país invadido. E esse país invadido está lutando pela própria sobrevivência, para não se tornar uma república de uma ditadura, né? Então, isso se chama falsa equivalência, esse tratamento que o Brasil dá a essa invasão. Não há um conflito entre Rússia e Ucrânia. O que há é uma invasão da Ucrânia pela Rússia, não provocado. Então, a partir daí, a consequência é que essa falsa equivalência acaba beneficiando o invasor. E ainda, agora, já não dá nem mais tecnicamente para falar de falsa equivalência, porque não há nem sequer equivalência. Porque o Celso Amorim visitou o Putin e não visitou o Zelensky. Então, você ouve o agressor e não ouve o agredido. Todos os governantes e secretários de Estado e chanceleres do Ocidente foram à Ucrânia repetidas vezes. Não há nenhuma dificuldade de ordem de segurança ou logística para ouvir o Zelensky. O Zelensky convidou o Lula para ir até lá, não foi. Então, assim, ah, mas ele ainda vai e tal. Mas a ordem das coisas é importante. Você ir ouvir primeiro um, não ouvir o outro, numa situação como essa, ainda mais num contexto em que o presidente Lula está indo para Pequim. Ah, mas ele já foi ao Washington. Sim, mas quem está possibilitando a continuidade dessa campanha militar russa é a China. E outra coisa, esses parceiros do BRICS, nenhum deles é equidistante nesse conflito. A África do Sul recebeu recentemente o Lavrov e disse que não condenava a guerra. A África do Sul não vota a favor das condenações à Rússia na ONU. A Índia é a outra que compra a energia russa que foi desviada da Europa. Primeiro é a China, segundo a Índia. Somadas, 70% do petróleo da Rússia vai para a China e para a Índia. E a China é o garante econômico da sobrevida da Rússia. Então, onde é que está a equidistância? É completamente absurdo isso. E o Ocidente não vai embarcar nisso. Só mais um pulouro aqui, Raquel, só para... Eu queria completar. Tanto não vai embarcar que ninguém no Ocidente fala dessa gestão brasileira. Isso não é notícia no Ocidente. A gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, né? E vez ou outra também a gente chega até a divergir. Não vai mudar. Assim, a política externa brasileira é essa. Eu acho que você também, Daniel, Raquel, todo mundo aqui, não haverá uma guinada. Em não haver uma guinada, como tudo leva a crer que não haverá, onde vai dar? O que pode acontecer no limite ao Brasil se manter essa linha de não alinhamento, né? Que é como o Itamaraty gosta de falar. Não é que o que nós temos a ganhar, o que nós temos a perder. Não é isso. É uma questão de valores. É uma questão de imagem do Brasil. Quer dizer, o Brasil está do lado dos autocratas, dos invasores. Daqui a alguns anos vai ser a China que vai invadir Taiwan, né? Então, assim, é uma questão de valores. Nós, a nossa sociedade, nós no ano passado enviamos 7 bilhões, 570 milhões de dólares, 7 bilhões, 750 milhões de dólares para a Rússia, para ela comprar armamento, fabricar armamento, né? Como se fosse o único país do mundo que fabrica fertilizantes. Raquelzinho, o que você vai falar? Eu queria pontuar uma coisa que o Lorival está falando. Essa falsa equivalência que o Brasil faz, você percebe o quanto a Rússia percebeu, obviamente, está se utilizando disso. Porque quando o Putin aceita receber o Celso Amorim, o ex-ministro Celso Amorim, agora assessor especial, é óbvio que é uma baita de uma deferência, certo? E o Ocidente, todos os países do Ocidente, Estados Unidos, a França, não enxergam no Brasil essa relevância nessa discussão de paz da Ucrânia. Ele não está dentro desse debate. Agora, como o Brasil entra nesse discurso de cessação de hostilidades, num discurso mais ameno para a Rússia, interessa a Rússia aumentar o perfil do Brasil na discussão. E aí ela faz toda a deferência. O Putin está muito esperto e muito hábil nesse jogo. Então, ele recebe o Amorim, ele faz todo um misancene ali, toda uma deferência, tentando elevar o perfil do Brasil na discussão. Por quê? Porque a posição brasileira favorece a posição russa. O fato do Putin receber o Amorim evidencia o quanto a Rússia se enxerga favorecida pela posição que o Brasil está adotando nessa discussão. Daniel Ritch, não pediu a palavra? Só tem um ponto. Eu sempre questiono sobre isso ali as autoridades brasileiras, o Itamaraty, hoje mesmo na conversa que tive com o Celso Amorim, sobre esse ponto que o Lorival menciona muito. Poxa, afinal de contas, você teve um país invadido e que perdeu uma boa parte do seu território agora por uma invasão militar, sem ter feito nada, digamos. E aí a resposta que sempre me chega, e eu não estou avaliando, estou só colocando aqui para o debate e refletindo a resposta que eu obtenho, é que o juízo de valor a respeito disso não é capaz de alterar o curso dos fatos. Então, que você continua tendo uma guerra depois de um ano e que precisa se resolver. Nesse contexto, aqueles 12 pontos de proposta, um encaminhamento para a paz que foram divulgados pela China em fevereiro, no primeiro aniversário de guerra, foram bem avaliados pelo governo brasileiro. Só que aí tem um ponto em particular que volta ao que o Lorival estava dizendo. A China coloca entre esses pontos uma cessação de hostilidades, é o termo diplomático, por isso que a gente está repetindo tanto, uma espécie de cessar fogo. A China coloca uma cessação com base no que foi feito até agora, nos avanços militares da Rússia e na perda do Dombás, por exemplo, para não falar da Crimeia. E aí o que diz o Celso Amorim a respeito disso? Até para você negociar, até para dizer se essa cessação de hostilidades tem que considerar o que era antes de fevereiro de 2022 ou para considerar o que está agora, a situação atual das tropas ou se é 50 quilômetros para trás, 100 quilômetros para trás. Até para a cessação de hostilidades é preciso sentar e negociar alguma coisa. Se você é incapaz de se colocar como um país que negocia e que facilita esse debate, então não adianta só reclamar, é um pouco nessa linha que atua o governo brasileiro. Eu tenho um problema, reconheço um problema, eu condeno a invasão na ONU, mas eu preciso levar um encaminhamento disso tudo, senão nós vamos continuar no mesmo processo. Ressalto que essa não é a minha opinião, eu estou refletindo o que eu ouvi. É uma visão extremamente pragmática da situação e como o Lourival coloca, tem um debate de valores que é fundamental, para o arranjo geopolítico do mundo, é um arranjo pós-segunda guerra, não se invade o território do outro, para se evitar onde a humanidade chegou até 1945. Acho que até pelo fato do Brasil ter uma posição relativa nesse debate pequena, acaba sendo essa a opção de ir para o pragmatismo a todo custo. Mas eu concordo com o Lourival que tem um custo de valores, não que isso vá trazer alguma consequência direta para o Brasil, mas que mina todo o discurso político, porque no fundo a gente está falando também de política nisso, não só das consequências econômicas, mas de um debate político numa sociedade extremamente polarizada. para este debate, o debate da política externa contaminar a política interna e quebrar os argumentos que em muitos momentos da disputa interna entram os valores, entram os princípios, talvez aí é que seja a grande fragilidade dessa postura e desse voluntarismo, de certa forma, que o Brasil passou a adotar agora. Bom, Lourival, quer só arrematar antes da gente seguir? Isso que o Brasil está propondo foi feito em 2014, foi o que incentivou o Putin, há oito anos depois, tentar tomar o restante da Ucrânia. É por isso que os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia não vão tentar isso de novo, porque não deu certo.